Jogado na cela, chorando, perdido Fique esperando o momento pra dormir Mas tranquilo, esquecido Inocente, afogado, palido Vive num 12 metros com 40 indivíduos Todo tumulto, com quatro folhetos no bolso escondido A mãe de luto, chorando, dizendo Filho perdido, culpa do sistema que não quer aceitar Alô, meus amigos que estão na cela Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Na cela falando sozinho, cansado com o rosto abatido Fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido Acendeu um cigarro e pensou na mulher Será que tá na cama como outro mané? Dizem que o sistema carcerário tem problema Ninguém se interessa, querem que paguem suas penas Com a fuma dor, mata dois, culpador, tudo igual Vejo mais respeito lá no mundo animal Culpa do sistema que não quer aceitar Alô, meus amigos que estão na cela Culpa do sistema que não quer aceitar Alô, meus amigos que estão na cela Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Jocado na cela, falando perdido, esperando o momento Tranquilo, esquecido, inocente, num doze metros com quarenta Indivíduos e tudo tumulto, por quatro folhas no bolso Escondido, a mãe de luto chorando, dizendo um filho Bardido, na cela falando sozinho, cansado com o rosto abatido Fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido Acendeu um cigarro e pensou na mulher Será que tá na cama com outro mané e faz Tchurim, tchurim, tromplai Faz tchurim, tchurim, tromplai Tudo que ele quer é um pouco de sancha Tudo que ele quer é um pouco de sancha Tchurim, tchurim, tromplai Tchurim, tchurim, tromplai Tchurim, tchurim, tromplai Tchurim, tchurim, tromplai Coragem, com o braço forte, jogar com a sorte Consigo conquistar com o braço forte, jogar com a minha sorte Consigo conquistar com o braço forte, jogar com a minha sorte Não vale a pena explicar, você vai achar que ele é um vagabundo Decidiu viver e virrajar e conhecer o mundo Não vale a pena explicar, te digo que ele tem um desses mistérios profundos Que aprendeu na marra, na mata, com o índio Guarani do terceiro mundo Foi na África, viu Bangladesh, dormiu com o deus Kanesh Ficou intrigado, quis ver com seus próprios olhos um arco-íris Diz que essa viagem só o ajudou a descobrir povos desconhecidos Que disseram pra ele que o homem é seu próprio inimigo Consigo conquistar com o braço forte, jogar com a minha sorte Consigo conquistar com o braço forte, jogar com a minha sorte Conheceu povos arcais, novos, renovados e uns povos esquecidos Que o levaram numa cabana de bambu, num lugar perdido E tem que se adaptar, tem que comer tudo que oferecem Agradecer o dia, fazendo uma prece E depois de tudo viajar, decide que tem que acalmar Tá pronto pra se fixar, encontrar alguém pra tudo ensinar Num dia de chuva, se deparou com um garoto na rua Que ele ensinou, me ensinou a oração para sempre recitar Consigo conquistar com o braço forte, jogar com a minha sorte Consigo conquistar com o braço forte, jogar com a minha sorte Consigo conquistar com o braço forte, jogar com o braço bastante Obrigado.